Você é como uma mariposa sorrateira. A apresentadora Raquel Scherherazade esteve presente no Link Podcast na última segunda-feira, onde discutiu sua expulsão de A Fazenda, que ocorreu na semana passada devido a um incidente em que empurrou o rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Em uma conversa com o Felipe Campos, a ex-participante do reality expressou seu pesar pela eliminação, que aconteceu aproximadamente um mês após o início do jogo e mandou um recado direto para a Jenny. Jenny, você é uma sabotadora. Você é uma pessoa destituída de luz própria. Você é como uma mariposa sorrateira que precisa da luz do outro para sobreviver. É isso que você fez comigo. Você tentou me ofuscar, você tentou tirar meu brilho, você tentou roubar o meu sonho, mas você não vai conseguir. Você conseguiu com que eu fosse expulsa da fazenda, mas você não vai conseguir roubar o meu brilho e principalmente a minha essência. Nela você não toca.